Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus Eu nasci pra Te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra Te chamar de amor Eu nasci pra Te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama E me chama Todo dia vem Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo Eu escolho o Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus